Mais homem é nisso! Com meu sorriso e alegria, eu fui ter chegado aonde cheguei. Meu canto é apaixonado, esteve ao meu lado, quem eu tanto amei. No meu coração sem maldade, a felicidade veio pra ficar. E hoje eu tenho alegria, pois tudo na vida aprendi a amar. Lá, lá, lá... O meu sorriso e a alegria é por ter chegado aonde cheguei E o canto é apaixonado, estei a meu lado e eu tamparei No meu coração sem maldade a felicidade veio pra brincar E hoje eu tenho a vida, mas toda a vida aprendi a amar E hoje eu tenho a vida, mas toda a vida aprendi a amar E hoje eu tenho a vida de meu lado e eu não tenho gente